Senhor, dá lá todo o teu peito, tudo que você fizer hoje nunca é por terra, nada Tá tudo diante de Deus, tá tudo no livro, tá só pra cima, olha Ah, como ele viu, ah, como ele veio Tá tudo lá, tá tudo lá, não adianta alguém nem diminuir, nem acrescentar Não adianta alguém querer ser bonzinho Não tem que aportar, não tem que aportar, não tem que aportar em Deus Você planta hoje e amanhã você pode? Não Porque tem gente que fazendo hoje, achando que vai ficar, mas o Deus dará Ficará, filha Ficará, filha Tu faz hoje E amanhã tu colhe, tu planta hoje, amanhã tu colhe Sim ou não?